Na balada, para captar a luz do ambiente, eu gosto de usar a velocidade um pouco baixa, 60, 50, de acordo com a lente que eu estou usando. Se eu estou usando uma 50mm, eu uso até 50, segurando com a mão. Velocidade 60, abertura 3.5, 4.0, que dá uma definição muito boa. E o flash, coloco na segunda cortina. Lembrando que primeiro eu tiro a exposição do ambiente, flash na segunda cortina e preencho a luz de compensação que está faltando para a minha cena. Nesse caso, como é luz de balada, eu gosto de dar ênfase na noiva, eu fecho o zoom mais ou menos a 105, 80mm para o fogo ficar direcionado mais na noiva e ela fica mais em evidência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho